Quem nos fala aqui é o padre Fernando Rifan. Talvez você já tenha ouvido falar de mim. Eu sou um dos muitos padres e fiéis católicos do Brasil e do mundo inteiro que procuram conservar a tradição da igreja de sempre. Eu sou católico, apostólico, romano. E é exatamente para ser católico, autêntico, que eu conservo a mesma doutrina, a mesma orientação, a mesma moral, a mesma missa que a igreja conservou e ensinou. E é por isso que combatemos os erros que, infelizmente, se instalaram nos meios católicos, nas igrejas, patrocinados pelas próprias autoridades. E é para sermos fiéis à igreja, para sermos católicos legítimos e não apenas de nome, que nós combatemos essa profanação das igrejas, essa protestantização da liturgia com a missa nova, a influência do socialismo e do comunismo e dos partidos de esquerda, nos padres e nos bispos que pregam a luta de classes, o ódio entre os pobres e os ricos, entre os empregados e os patrões, a nova moral liberal que permite tudo, a constante, exagerada preocupação com os direitos do homem, fazendo-nos esquecer dos direitos de Deus sobre nós, o ecumenismo que arrefece a fé e faz a igreja perder a sua identidade e a coloca em pé de igualdade com as falsas religiões, enfim, a religião do homem que quer se fazer Deus, que se instalou por toda a parte, destruindo a religião do Deus que se fez homem para nos salvar. A consequência é que os católicos estão perdendo a fé, passando para as seitas, abandonando a religião, e é exatamente por essa nossa fidelidade à tradição que nós somos combatidos, tratados como hereges, excomungados, desobedientes, porque nós queremos resistir a essa onda de destruição da igreja, patrocinada até pelas autoridades eclesiásticas. Mas é uma questão de fé, não é rebeldia nossa, é questão de fidelidade à autêntica doutrina católica, ensinada pela Santa Igreja de sempre, ensinada por Nosso Senhor, pelos apóstolos, por todos os papas, santos, doutores e concílios da igreja. E você, já parou para pensar nisso? Há muita gente que já perdeu a fé do seu batismo, há muita gente que se afastou da igreja, está em perigo de condenação eterna, porque ficou assustada com a crise na igreja e não sabia quem recorrer. Outros acharam melhor se acomodar, se acomodar a onda do modernismo na igreja. Não é por aí, meus amigos, não é por aí que nós conservaremos a nossa fé. É conservando a fidelidade. A fidelidade ao nosso batismo, ao catecismo, à doutrina, à missa de sempre, tal qual a igreja sempre pregou e ensinou, é assim que nós seremos autênticos católicos, filhos da Santa Igreja, agradaremos a Deus e salvaremos as nossas almas.